Ai, gente, como eu tô bonita hoje, cortei o cabelo, sombrancelha alinhada, boca rosa, muito bonita, pele bronzeada, com sol de panema, com meu balançado é mais que um poema, rolazinho de carro, cara demais, nada de ficar botando o rosto a jogo aí, porque, porém, com grandioso aquele mesmo, vamos passear, estamos indo pra onde? Calma, minha menina, você vai curtir as coisas melhores de férias, calma, meu amor. Como é naquele lugar que a gente tá indo que vai ver os animais todos? Zoológico. Zoológico, hein? E sou contente com a sua animal aqui, tá? Fala, minhas vidas. Gente, vocês lembram do grupo real que eu já indiquei aqui? Lembrando que muita gente, meus amores, já sacou o FGTS com eles. Meus amores, eles estão com o Instagram reserva, porque o acesso ao outro está limitado, tá? Então, quem tem seu FGTS pra sacar já, adianta logo com eles, faz tudo direitinho, porque o grupo real é top demais. Meus amores, deixa eu dizer aqui a vocês, vocês recebem em 20 minutos já na conta, tá? Tudo com muita confiança, segurança, e eles são ótimos demais, acredite. Dinheiro pra você, sem conversa, se tem auxílio Brasil, também tem dinheiro pra você também, esqueça. Ah, meus amores, vocês estão se perguntando, ah, Piel, como é que funciona? Não. É só clicar, falar com eles, e eles ainda estão liberando, meus amores, empréstimo auxílio Brasil, tá? Sem conversa afiada. Ou seja, tem FGTS, tem... É certo aqui, toda vez que eu coloco aqui uma caixinha de perguntas, vocês enchem desses assuntos aqui. Se eu tô tomando alguma vitamina pra ajudar no fortalecimento, no crescimento, e, gente, vocês sabem. Primeiro eu gosto de testar, usar, ver resultado pra depois trazer aqui pra vocês. Eu acompanho algumas blogueiras, inclusive Virgínia, maravilhosa, que posta sempre, gente, sobre o RepRé. E já tem dois meses, né, que eu tô tomando o RepRé, já até, inclusive, já até cheguei aqui a falar com vocês, só que eu tava testando, né, e vocês estão acompanhando aí de perto. E como vocês sabem que não é novidade, a RepRé é eleita, a melhor e mais completa, vitamina capilar do Brasil, com 90% de eficaz, mas que a gente tem mais. Então, gente, é perfeita demais. Eu vou colocar aqui alguns resultados pra vocês. Realmente funciona, é surreal a evolução do meu cabelo, como ele tá cheio. Já dei botoque, gente, duas vezes, só esse mês. E olha só como meu cabelo tá forte, enorme, já que eu cortei um dia desses, tá? Um tamanho, assim, surreal. E vocês sabem, né? E vocês sabem, né? E vocês sabem, né? E aí